O Chucalho tinha uma criação perdida, mas depois de muito tempo o Chucalho apareceu com um sondão diferente que o Dom não conheceu. Eu não vi um livro de Saulo Rão, um cara que foi ministro da inscrição de Sardê, que você celebra. E ele escreveu um livro, Tragaçalheira, que amanhã tem fecha, que eu vou render... Eu vou render pé para a bolsa e espírito para a algeveira, que não doem o reu, pode dar as pachuteiras. Eu não curto a mão de história de autê, só um cara de morir, mas morrer, né, o cara de dentro. Tem um corretor da parede, você mata, eu nem te descobri, eu não falava. Eu não tenho visto que vi um recordismo, paraíso, mas eu nem te descobri, eu falava de fazer a saudade é um parafuso que na russa não só cai. Mas você pode fazer a saudade, porque a gente não vai... Você é a doem Pereira, porra. Todo mundo sabe como é. Não, eu só não mostrei o nome, só que um cara, eu não vou gostar disso. É um cara que foi, ela não é gostoso, é ele, elegeu várias leis importantes para o Brasil. E ele disse, eu vi que o cara tem. É do que ele estava mentindo, todos os ingredientes, todos os ingredientes que estão entre os dois. Estou pensando melhor. Não, não.